Bem-vindos! Estamos de regresso à vossa companhia para mais um episódio deste programa O Tempo é Agora, aqui na DMTV, a Diário do Minho TV. Hoje vamos ficar a conhecer a organização Leigos para o Desenvolvimento. O Tempo é Agora! E para nos falar dos Leigos para o Desenvolvimento, temos connosco o Diogo Gaspar. Bem-vindo e obrigado pela disponibilidade em estar aqui connosco. O que são os Leigos para o Desenvolvimento? Boa tarde! Antes de mais, muito obrigado por este convite, por poder ver aqui e representar os Leigos para o Desenvolvimento. Os Leigos, como são conhecidos, são uma ONGD católica. A ONG, com o D do Desenvolvimento, tal como o nome dos Leigos indica, é uma organização católica que trabalha para o desenvolvimento, quase sempre nos países africanos da língua portuguesa, mas também em Portugal e já trabalhou em Timor. Como é que surgem os Leigos? Voltamos à década de 80, era muito comum conhecer-se missionários, havia muitos missionários pelos países africanos, por Timor, pela América Latina, só que havia aqui um vazio que era... Falámos de padres e de freiras, vamos dizer assim, numa linguagem comum, mas os Leigos não tinham... Os Leigos não podiam aceder às missões, as televisões já mostravam reportagens das desigualdades no mundo e havia desejo dos Leigos de quererem, de certa forma, colaborar neste desenvolvimento. Então, no início dos anos 80, o padre António Vaz Pinto, que faleceu recentemente, quando ainda estava em Coimbra, no Centro Universitário Manoel da Nobre, com o CUMN, começa a falar com os jovens e começam aqui a arquitetar uma organização que, quando terminarem o curso, em vez de aceder logo ao mercado de trabalho, que fazer assim uma experiência de longa duração, de algum tempo. Então, quando o padre António Vaz Pinto acaba por passar para Lisboa, onde surge o CUPAVE, criou o CUPAVE, e em 1986 é oficial, os Leigos para o Desenvolvimento são criados, é 9 de Abril, salvo o erro, mas tenho quase certeza, e foi preciso iniciar-se assim os primeiros contactos e acabou por ser para São Tomé. E é verdade que os Leigos foram criados em 1986, mas o primeiro grupo que vai em missão é só em 1988. Ainda se superou dois anos, os processos não são como hoje, não havia internet, a burocracia era outra. E desde 1988 até hoje, de forma ininterrupta, voluntários no terreno, quase 500 voluntários. O que eu acho que é o que distingue particularmente os Leigos é sermos voluntários de longa duração, pelo menos um ano, e que muitas pessoas fizeram por dois ou mais anos, que é uma presença de, por muito tempo, que é uma enculturação, um apropriar-se, um viver por dentro, não chegar de fora e dizer como é que é, mas viver os problemas por dentro. O que é que fazem os Leigos para o Desenvolvimento nesses lugares? É uma ótima pergunta, isto foi mudando muito. Quando, como sabemos, nos anos 80, 90, tendo em conta as desigualdades que se viviam, os Leigos começaram muito por assumir o ensino, particularmente o ensino, mas também algumas áreas da saúde, e pegava-se muito nas características dos Leigos que partiam em missão. Se havia um médico, se havia um enfermeiro, se havia um fisioterapeuta, provavelmente trabalharia no centro de saúde ou nas unidades de saúde. Mas alguém que já tivesse uma formação mais técnica de matemática, física, biologia, português, provavelmente iria dar aulas. E, ao mesmo tempo que trabalhavam, que davam aulas, ajudavam a... ajudavam a serviços sociais, digamos assim, de ajuda aos pobres, coisas simples. E durante muitos anos viveu-se esse método. Escolas católicas, muitas escolas, tiveram muito apoio dos Leigos, seja em São Tomé, o IDF, seja em Angola e Moçambique. Ao longo dos anos o mundo vai mudando e o que aconteceu em África, em particular, começaram a surgir cada vez mais pessoas formadas. E deixa de se fazer tanto sentido que sejamos professores, porque já há muitos professores. Então, ao longo dos anos, principalmente a partir de 2010, começou-se a fazer uma coisa que eu comparo ao sínodo de hoje em dia, que é caminhar junto às pessoas, começou-se a fazer grupos comunitários nas vilas onde trabalhávamos, e juntávamos os vários órgãos, sejam as escolas, a polícia, o centro de saúde, a associação de moradores, os grupos culturais, os grupos desportivos, e sentávamos as pessoas à mesa e vamos falar sobre o que é que podemos fazer no nosso bairro. E é isto, não é mais do que caminhar juntos. Eu até acho que os Leigos foram precursores nisto que o Papa Francisco hoje pede à Igreja, não só o Papa Francisco, mas quer acreditar o Espírito Santo, que é vamos sentar e vamos perceber para onde é que temos que ir. Porque nós hoje, aqui em São Tomé, podemos estar, até há pouco tempo estávamos no sul, é diferente estar no sul, numa zona mais remota do que estar no centro da cidade, e havia dois grupos comunitários. E os grupos comunitários deram respostas diferentes. O grupo comunitário do centro da cidade tentou responder ao lixo, à quantidade de lixo que havia no bairro. Enquanto no sul, tentou-se outras perspectivas, de dar emprego, de promoção da mulher, de formação dos jovens. Então os grupos, cada grupo, isto aconteceu em Angola, Moçambique, São Tomé, e também agora já em Portugal, na Margem Sul, na Caparica-Pragal, numa colaboração com os leigos e com os jesuítas, em que se tenta juntar as pessoas, e vamos ouvir as pessoas, e mais do que ouvir, vamos trabalhar juntos. Cada missão é um desafio diferente, é um desafio novo, desse modo. Exatamente, exatamente. Isso é a beleza da Igreja e do Espírito Santo, aproveitar as potencialidades de cada pessoa, dos voluntários que vêm todos os anos, ninguém é igual, os anos são diferentes, e uma característica interessante que eu não falei ao início foi, os leigos distinguem-se por serem enviados em comunidade. Se eu fosse com o Padre Marcelino, não éramos os dois enviados, éramos enviados juntos como comunidade. E é uma comunidade que se suporta. Sabemos muito bem que... Não vai um leigo sozinho? Nunca vai sozinho, nem nunca um leigo ficará sozinho no terreno. Esse já é sempre enviado a dois, mas preferencialmente mais que dois, de forma a dar uma riqueza à comunidade, porque todos sabemos que sozinhos é difícil, quanto mais mudar para um país, para algo bastante diferente. Então, isto sempre ficou muito marcado no espírito, desde o princípio da associação, que nunca ninguém vai sozinho. E vivemos em comunidade, que é uma perspectiva interessante, porque fazemos as refeições juntos, temos oração comunitária todos os dias juntos, ou a participação na Eucaristia, e aos poucos vai-se moldando, porque saímos daqui, onde temos o Wi-Fi, temos internet em todo o lado, mas somos colocados numa casa, num terreno, onde provavelmente não temos televisão, a água não é tão comum, nem a energia, como nós aqui estamos tão bem, ou mal habituados, depende da perspectiva, e também a internet, isto que nos afasta logo. Uma série de carências às quais nós estamos habituados, e que logo à partida são um desafio, para uma realidade nova. São um desafio, são um choque, mas eu acho que é um choque que nos obriga a abrir ao próximo. Se nós deixarmos o telemóvel, ou tivermos menos internet, não tivermos televisão, podem ser às vezes aquela fuga, que nós fugimos ao contacto pessoal, à sociabilidade, ajuda-nos a disponibilidade para a missão. está disponível para os outros. Eu acho que um leigo, um católico, é chamado de ser-se para os outros. Como é que se preparam os jovens para isso? Estamos a falar de uma missão de longa duração, como disseste, por isso mesmo também exigente. Como é que se faz a preparação? Eu que quero, eu que estou aqui a acompanhar, estou a colocar-me num jovem que está a escutar esta nossa conversa e diz, olha, interessante, estou assim com esse desejo de uma experiência missionária, o que é que eu tenho de fazer? É bastante simples até. Os leigos, a formação dura nove meses, começa em outubro, novembro de cada ano e termina em julho do ano seguinte. Começou agora, este ano de outubro, e termina em julho. E a formação é para jovens dos 20 aos 45 anos. E o que é que inclui? Inclui uma preparação longa, com reuniões de duas em duas semanas, que acontecem em Lisboa, Porto, Coimbra e online. Os leigos adaptaram. Em toda a parte do mundo. É possível, em toda a parte do mundo, fazer-se a formação dos leigos. Mas depois têm momentos chaves muito importantes. Os leigos para o desenvolvimento têm uma espiritualidade ligada aos jesuítas. Uma espiritualidade inaciana, podemos chamar. Então, tem assim dois momentos marcados, que são fazer exercícios de três dias, como uma introdução à espiritualidade inaciana. Um tempo, como sabemos, exercícios espirituais, são assim três dias de retiro, em que uma pessoa se retira do mundo, para rezar a sua vida. Depois há vários encontros temáticos ao longo do ano, em que se prepara a missão, como é que se vive em comunidade, o que é que é a oração, quais são os desafios que existem hoje no mundo. pôr-nos a pensar. Depois há sempre reuniões de duas em duas semanas, em que há sempre testemunhos, dinâmicas. Não é assim uma reunião formal, é uma reunião bastante informal, com jantar, com muitas vezes a necessidade de Eucaristia, onde se vai criando o grupo. E depois, em junho, fazemos exercícios de sete dias. A primeira vez que fiz exercícios de sete dias, como é que eu vou passar uma semana em silêncio, aqui em Sotelo, Vila Verde, aqui tão perto. Foi uma experiência muito boa. Eu fiz a formação em 2016, e éramos 20 e tal, a fazer exercícios. É muito interessante esta experiência de oração conjunta, onde somos chamados a perceber se sentimos que Deus nos chama à missão. se a nossa racionalidade e a nossa fé se apontam no mesmo caminho, num tempo de oração, de silêncio, onde, um bocadinho afastados do mundo, podemos perceber se somos ou não chamados. E depois, a partir daí, que é uma característica interessante, que é a liberdade. Nós dispomos-nos a partir de missão. E essa decisão vai sendo tomada ao longo do tempo. Ao longo do tempo, sim. Quero dizer que podemos, eventualmente, até fazer essa formação, e depois entendermos que ainda não é o momento oportuno. Exatamente. E aconteceu, no meu ano, cerca de um terço, 30% das pessoas foram até aos exercícios de sete dias e perceberam que não eram chamadas a partir de missão. E é muito interessante. E estavam profundamente agradecidas à formação. Porque permitiu... Toda a oração permite um autoconhecimento. Sentiam-se mais próximas de Deus, com mais autoconhecimento, e mais disponíveis para o mundo, mais disponíveis para as pessoas. Foi assim uma... Real que me marcou. Porque a mim foi... Pronto, eu acabei por partir de missão, decidi partir de missão, e acabou por ser aceito, mas... Na altura fiquei um bocadinho a pensar, ah, fizeram isto tudo e não vão. Mas eu não estava a ver bem. E a ver bem era... Aquilo... A formação mudou a vida das pessoas. Mesmo tendo ficado em Portugal. E mudou o caminho. Esse é um dos principais pontos de trabalho, digamos assim, dos leigos para o desenvolvimento. A missão é um objetivo e é uma meta importante, mas também este acompanhamento dos jovens num discernimento missionário, vocacional, até, vamos dizer assim, do ponto de vista da ação cristã no mundo, muito importante. Sem dúvida, sem dúvida. E todo este processo tem sempre um acompanhamento espiritual, que é muito interessante a sermos acompanhados ao longo de alguns meses, a expressarmos o que vamos sentindo, o que vamos rezando, como é que nos sentimos ao longo das reuniões, dos encontros, dos exercícios. Que assim, essa pessoa como é, somos acompanhados, é como um espelho que nos vai dizendo, que nos vai repetindo o que nós vamos e vamos tomando consciência do que estamos a viver. E permite-se, permite-se, para alguns uma iniciação, para outros um amadurecimento da fé muito importante. Algumas conversões que não podemos chamar a primeira conversão, mas podemos chamar uma segunda, terceira conversão, não é? Afinal, eu quero ser católico à séria. E não é que os outros não sejam católicos, mas eu percebo como católico o que é que eu sou chamado a fazer. Como é que eu sou chamado a habitar o mundo? Como é que a organização está estruturada? Em termos gerais, como são as estruturas dos leigos para o desenvolvimento? Então, os leigos para o desenvolvimento têm uma equipa que trabalha, são sete pessoas, salvo erro, em Lisboa, junto ao CUPAV, ao São João de Brito, é no Lumiar, não interessa a localização. Temos sete pessoas que trabalham, no fundo temos uma diretora, duas gestoras de projetos, eu já explico as gestoras de projetos, temos uma pessoa que trabalha diretamente na agressão de fundos, que de uma forma a proporcionar que as missões tenham condições para sobreviver, hoje em dia todos precisamos, todo mundo precisa de fundos para viver. há também uma contabilista, porque tudo é auditado, temos uma pessoa da formação e uma secretária e as gestoras de projetos, isto pode parecer um bocadinho estranho, mas todos os projetos não começam quando eu vou e terminam quando eu saio. Estes projetos do grupo comunitário duram muitas vezes 10 anos e os voluntários costumam mudar todos os anos. De forma a ser uma abordagem de longo prazo e ter consistência, temos sempre gestores de projetos em Portugal que visitam o terreno regularmente e acompanham as pessoas desde cá mas também visitam o terreno. Estão a tempo inteiro, então. Exatamente, a tempo inteiro. Penso que são 7 pessoas a trabalhar a tempo inteiro que dão consistência à missão, que não é só um fogacho, uma coisa que aconteceu um ano, mas é algo que permanece. Claro que cada pessoa que vai cada ano imprime a sua personalidade e que bom que é as pessoas poderem imprimir a sua personalidade, mas os gestores de projetos que estão no background garantem aqui a sustentabilidade de que vamos seguindo aqui um caminho assim mais direitinho, sem grandes desvios, que dá consistência e faz com que as coisas bonitas aconteçam, porque nós hoje em dia vivemos numa sociedade muito acelerada, mas as coisas bonitas demoram mais tempo a florescer, não é? Nós temos já aqui um conhecimento desta associação, desta organização, os Leigos para o Desenvolvimento, que podem encontrar nas páginas ligadas aos jesuítas, podem encontrar nas redes sociais, mas agora vamos falar do Diogo. Como é que o Diogo conheceu esta organização e que missão é que realizaste? Mas como é que conheceste? Como é que chegou até ti esta organização? É assim, muito bonito. Eu vou ter que voltar assim um bocadinho atrás. Muito bem. Eu estava no secundário e com um amigo meu, talvez influenciado pela televisão, pela internet, tivemos assim a intuição, o sonho de fazer uma missão em África e andámos os dois a ver. E andámos à procura, vimos a ciência à Ami, e nós pensávamos, vamos um verão, dois meses, três meses para a África, construir uma escola, construir um centro de saúde, vamos ajudar, aqueles jovens cheios de sonhos. E na altura nós fomos falar com pessoas que conhecíamos, eu vivia em Coimbra até aos 18 anos, procurámos pessoas, mas quanto mais tarde, vocês são muito jovens. O que aconteceu, este sonho que eu tinha, na altura li um livro do Fernando de Nobre, que foi diretor da Ami durante muito tempo, e este sonho de fazer alguém em África foi metido numa gaveta e às vezes entrou na gaveta. E tinha eu 24 anos, já trabalhava há um ano, entrando, fui para Lisboa a estudar, fiz aquelas missões país muito famosas hoje em dia, gostei muito, foi ali uma conversão, uma aproximação mais forte à igreja e conheci, soube umas pessoas que iam fazer missões de um mês para a África. Uma coisa simples, iam um mês no verão, trabalhava um ano inteiro para a agriação, agriar fundos, iam um mês para a África trabalhar em projetos missionários. E eu, eu vou deixar a vida passar, eu vou ter que experimentar isto. Então inscrevi-me, e inscrevi-me numa organização e durante um ano fiz, fizemos a agriação de fundos, uma formação, uma organização de Lisboa, penso que já não envia voluntários que é o Gastacos, e fui para Benguela. Eu fui para Benguela em 2015, é muito interessante. Eu já tinha ouvido falar dos leigos, mas não dei grande importância, eu às vezes ia à missa ocupava, mas um ano, um ano é para missionários, a sério. E eu neste mês, conheço os leigos para o desenvolvimento no terreno, fui ver os trabalhos deles e pensei, eu podia fazer isto. Então eu trabalhava numa startup em Lisboa, e eu cheguei a Portugal e disse, eu vou fazer a formação dos leigos. E aquilo me mudou, eu saí da startup, depois acabei por trocar de emprego, mas fiz a formação dos leigos, e nem passado um ano estava a partir a emissão, em 2016, uma formação muito boa, muito rica, de exercícios de 3 dias, de 7 dias, como atrás falei. Mas depois, em outubro, eu até, se calhar eu gostava de ir para Benguela, onde tinha dado os leigos, disse, oh São Tomé, que é tão bonito. E eu, Moçambique, eu não conhecia nada de Moçambique, muito pouco. Diogo, vais para Moçambique. Não é uma escolha feita pelo próprio. Exatamente. Essa era a parte. O envio é feito pela equipa. Pela equipa. Que é uma parte muito bonita, porque nós disponibilizamos, mas disponibilizamos sem controlar tudo. Entregámonos à missão. Entregámonos à missão. E a equipa que faz a gestão dos projetos é que nos encaminha para um determinado sítio. Enquadra, tem um conhecimento pessoal e comunitário das pessoas e também vê pessoas que poderão conviver melhor do que com outras, como é normal nos seres humanos. E somos enviados em comunidades. E eu acabei por ser enviado para Moçambique com o Luís, que eu tinha à minha idade. E em outubro de 2016, lá vou eu para Coamba, que é interessante. Coamba fica no Niaça. e o Niaça é uma diocese, é uma província, é uma diocese que tem uma vez e meio também de Portugal. O primeiro bispo do Niaça, de Lixinga, que é assim que se diz, diocese de Lixinga, foi o D. Eurico, em 1964 a 1972. E quando em 1972 ele passa para Angola, antes de vir ser arcebispo de Braga, o bispo que lhe sucede é um bispo jesuíta, o D. Luís Gonzaga. Então, e o D. Luís, que esteve até 2002, após a guerra civil, que se dá o cessar-fogo em 92, os leigos, por incrível que pareça, já trabalhavam no Malawi, nos campos de refugiados, ligados aos jesuítas, onde davam aulas nos campos de refugiados, porque os moçambicanos fugiram para o Malawi, por causa da guerra civil, acompanharam os moçambicanos na entrada para Moçambique, ali na fronteira. Se forem ao mapa, vão perceber perfeitamente. E eles entraram para Tete, ali para Angónia, onde os jesuítas têm uma grande presença, e também entraram pelo Uniaça. Então, os leigos, a pedido do D. Luís, acedem e vão em 94 para Lixinga e em 96 para Coamba. Em Coamba, abriu-se uma escola secundária. O Padre Eugênio me negou, um missionário da consulata daqueles missionários à antiga, de vida inteira, 60 anos, um amor que lá está... Pronto, já faleceu e está à entrada, mas foi uma pessoa muito carismática, uma escola onde os leigos, por muitos anos, deram aulas, principalmente, os leigos assumiam a direção administrativa da escola, a pedagógica, não eram os diretores, mas tinham cargos, e pronto, e davam aulas. E isto aconteceu, como eu lhe disse, até 2010, até esta mudança de paradigma, que depois eu já entro. Mas se quiser aqui fazer uma pergunta... Não, queria saber o que é que foste fazer. O que é que eu foste fazer? Porque estou curioso, estava a ouvir-te com muita atenção e a perceber toda essa dinâmica. E o que é que o Diogo chega a Moçambique? O que é que tem de fazer? O que é que a tua equipa... O que é que eu tenho de fazer? É interessante. Exatamente. Eu... O meu projeto era empreendedorismo juvenil e universitário. Empreendedorismo, uma expressão mais na baila, hoje em dia, em todo o lado, todos somos chamados ao empreendedorismo, até ao empreendedorismo católico. Ser missionário até tem nomes muito... É muito empreendedor, não é? É muito empreendedor, exatamente. É sair fora da zona de conforto. Então, assim, em 2010, fez-se uma reavaliação dos projetos e percebeu-se que um dos grandes problemas que há em todo o mundo, eu diria, mas em África em especial, é o desemprego jovem. As pessoas terminam a escola secundária, a escola secundária ou o ensino universitário, mas principalmente o ensino secundário, e já não querem ir trabalhar para os campos. A África é uma sociedade ainda muito agrícola, mas depois de muitos anos a estudar, os jovens sentem que não merecem trabalhar para um campo. E há falta de trabalhos, ou mesmo trabalhos institucionais. O Estado agarra algumas pessoas, mas o Estado não é infinito. Então há muitas pessoas, muitos jovens desemparcados, muitos? Milhões. Então percebeu-se que dar formação em empreendedorismo, isto é assim um chavão, não é? Então a Universidade Católica de Moçambique tem uma Faculdade de Agricultura. E eu estudei Engenharia no Técnico, sempre vivi em prédios a minha vida toda, dou por mim a trabalhar. Este projeto era com a Católica de Moçambique, a trabalhar em empreendedorismo, em agricultura. Eu que não sabia plantar umas batatas, nem tomate, nada. De repente dizem-me, vais para Moçambique trabalhar em empreendedorismo na Faculdade de Agricultura. E é muito interessante porque este projeto que eu fui em 2016, que depois eu fiquei até ao final, eu encerrei o projeto, eu tive quase dois anos e meio em Moçambique e encerrei o projeto no final de 2018. O que tentava fazer, ao nível dos jovens universitários, era dar-lhes uma experiência de trabalho. Aqui em Portugal temos estágios, muitas vezes nos cursos, lá não era comum. Então deu-se uma experiência com microcrédito, que era durante um ano, dividido em dois semestres, os jovens preparavam um plano de negócio e iam pedir investimento a uma entidade externa, que estava regulamentada, recebiam dinheiro e depois tinham que implementar, fazer a criação de frangos, tomate, pimento, alface, tinham que fazer uma produção agrícola e depois gerir a equipa, gerir, produzir, vender, pagar tudo e dividir por todos. Acho que isto aplicado a jovens que têm 21, 22 anos, não habituados, é uma experiência assim, um bocadinho de choque, mas muito pedagógica, porque eles apercebem-se da realidade do que é trabalhar, da dificuldade que é a gestão de dinheiro, a gestão de equipa. E o projeto começou por aí e depois expande-se. Começou-se por aí e depois pegou-se, através dos professores, porque é mesmo caminhar juntos, trabalhar juntos, aproveitar as valências que os professores têm e começou-se a organizar cursos de empreendedorismo. Em colo de 20, 25 sessões, qualquer pessoa da cidade, por um valor simbólico, podia ter um curso onde se ajudávamos a preparar um plano de negócio para depois implementar com ligações especiais a associações moçambicanas de desenvolvimento rural que financiavam pequenos projetos, com o chamado microcrédito. E era muito interessante, porque foi abrir a faculdade à cidade, porque muito poucas pessoas vão estudar para a faculdade em África. Então, foi uma forma de... Não vão estudar cá, porque é realmente muito caro, mas nós estamos disponíveis e venham até nós. E começou assim, lentamente. Começou-se a dar também formação aos professores, porque é muito estranho, mas há uma disciplina de empreendedorismo em Moçambique, tanto no ensino normal como também no ensino técnico. Então, aproveitámos para os professores a comunicar uns com os outros, a darem ideias, a trazer os alunos do ensino técnico à faculdade, os alunos da faculdade a ir a falar ao ensino técnico. E depois, assim, uma coisa que aconteceu. Aconteceram muitas coisas. Eu... Fez-se seminários onde se trouxeram empreendedores de Moçambique, assim, pessoas mais famosas que tinham tido sucesso na vida, numa forma de inspirar, vinham falar um dia, a contar a sua experiência pelo que tinham passado. Porque, às vezes, o que é que acontece? Como acontece muitas vezes nas redes sociais, nós só vemos a parte boa da vida das pessoas, não é? E envejamos a parte boa. Porque as pessoas foram passar férias ali e têm aquele carro e foram jantar ao restaurante X. Pronto. E parece tudo muito feliz e família feliz. Mas a verdade é que todas as pessoas passam por dificuldades. E trazer os empreendedores, pessoas que passaram por dificuldades a contar a sua história de vida, consegue sempre inspirar alguns a acreditarem em si, um bocadinho acreditar em si. E como é que nós chegámos a mais pessoas? Ali, em 2014, 2015, percebeu-se que muita gente acabava o ensino secundário e ficavam sem fazer nada. Então, promoveu-se uma coisa simples que é dar palestras e aulas pode ser uma coisa cansativa e sentimos que cada vez o ensino está cada vez mais difícil porque uma pessoa a falar não é atrativa. Então, fecho um grupo de teatro. Entre outras vezes, montámos um teatro de empreendedorismo e íamos às escolas secundárias representar. Um tínhamos, juntávamos três, quatro turmas e uma turma em Moçambique não tem 20, 30 alunos como cá pode ter 50, 60, porque tínhamos 150, 200 pessoas no auditório. Um teatro engraçado, mas com uma mensagem e depois terminava com as características do empreendedorismo que eles furavam uma folha e depois gerava-se ali uma conversa de 30, 40 minutos. E era espetacular porque os meninos sentiam-se a relação. E eles falavam de ideias que tinham para ser empreendedores o que é que gostavam de fazer. No fundo, tentaram acender ali uma pequena chama. E foi assim uma forma que se arranjou de chegar a mais pessoas. De chegar às escolas secundárias. Depois podia contar mais coisas, mas porque há muita coisa para fazer. Quem chega para um ano e fica lá mais algum tempo, como é que foi essa tua decisão? Interessante. Como é que viveste esse tempo e tomaste essa decisão? Dois anos que estiveste? Sim, dois anos e pouco. Dois anos e pouco. Quase dois anos e meio. Olha, interessante, sabe? Eu trabalhava, jogava basquete, tinha uma vida social ativa, tinha amigos. E na altura, alguns amigos, alguma família, não queria muito que eu fosse. Pronto, um ano para a África. Tu és feliz aqui, tu estás bem, mas há cá... Jovem. Sim, não vai dizer que não ou que sente cá dentro. Estes desejos que nós, muitas vezes, temos dificuldade em pôr por palavras. E eu, no final do primeiro ano, no final ali, nós fazemos também exercícios a meio da missão por forma a decidir se vamos ou não renovar. E eu fui fazer exercícios à beira com um padre jesuíta. E eu, na altura, estava sempre... Pronto, é para renovar, é para renovar. Os exercícios ainda liga um bocadinho à luta, a perceber, por um lado, de saudades de Portugal, da vida confortável. Sentias isso? Sentia, sentia. Sentia alguma falta. Sentia alguma falta. Um bom prato de comida, uma boa almofada, algumas coisas... Para além de falares e falaste aí com tanto entusiasmo e percebes o gosto que dedicaste, mas havia aquela saudade de... Sim, sim. Há sempre. Há sempre. Eu... Como é que venceste isso? Olha, vou dar um exemplo simples. As redes sociais. Nós temos o Facebook e o Instagram. Eu, quando... Não tinha muito acesso à internet, mas quando tinha, eu ficava... Por um lado, ficava feliz por saber dos meus amigos, mas, por outro lado, gostava-me de ver um bocadinho que tinham tido um jantar juntos, que tinham passado férias juntos, que a minha família tinha feito um encontro no Verão de Família, por exemplo, do lado da minha mãe, custava-me um bocado. Por isso, eu estava aqui a gerir o uso das redes sociais. Porque se eu estiver agarrado às redes sociais, eu não estou nem de um lado nem do outro. Pois. então, eu escolhi assim um bocadinho e, depois, ao mesmo tempo, uma imersão, uma entrega, passar um ano lá e ligado às pessoas, um bocadinho, um encarnar, permite-me, no dia-a-dia, experienciar parte, enfim, dos problemas das pessoas, mas um desejo de querer contribuir, que me ajuda, e muito, a não querer... a não querer voltar. Pronto, a não querer voltar. E eu voltava atrás. Fiz os exercícios e vou renovar. A minha família, eu acho que não gostou muito, nem os meus amigos, mas eu, vou ser sincero, não fazia sentido outra coisa. Não fazia o mesmo sentido. E foi completamente confirmado porque um segundo ano, normalmente vai-se por um ano e o mais comum é ir-se um ano, mas o segundo ano há todo um conhecimento do terreno. As coisas já fluem mais. Já há o conhecimento das pessoas, conhecimento das instituições das pessoas que nos permite ser mais eficazes, ser mais eficazes por ser melhor, estar mais por dentro dos problemas e também ao mesmo tempo chatear-nos mais porque as coisas também podem não acontecer e podem dar mais luta, mas é um cocktail interessante de emoções, mas muito bom. E encerraste esse projeto? É verdade. Então nós já estávamos em Coamba, em 2018 fazia 22 anos. 22 anos é por muito tempo. Em 2018 fez-se assim um diagnóstico de locais tivemos que ir para um sítio, para um local muito perto agora de Cabo Delgado, que fazia fronteira com Cabo Delgado, onde nós sabemos hoje em dia que acontecem os problemas que há com o terrorismo, mas acabámos por escolher ir para o Guru, conhecido como o Chá do Guru, que era muito próximo de nós. Então no final de 2018 começámos a mudar as coisas com o objetivo de abrir a missão. Mas com uma pequena infelicidade o Bispo acabou por falecer, nós estamos muito vinculados aos Bispos, porque são os Bispos que nos arranjam a casa e que nos ajudam a perceber os projetos e quando um Bispo falece indesparadamente ainda há sempre aqui um hiato de um ano, dois anos, então por agora não estamos em Moçambique. Mas foi um encerrar que agora vou aproveitar para eu contar que foi. Encerramos a missão, nós não fechámos a missão, mas passámos os projetos. Porque o objetivo, e em parte foi bastante bem cumprido, que o objetivo é que as pessoas continuem a fazer os projetos, que os cursos de empreendedorismo continuem, que os alunos continuem a ter experiências de microcrédito, que os alunos sintam a disponibilidade para fazer teatro. Não precisa ser fazer o teatro de empreendedorismo, mas que sintam a vontade de contribuir para os outros. A formação a professores e mais coisas, porque nós, esta é a parte interessante, nós não dissemos isso que éramos um bom enje de católica. E eu só lhe falei dos projetos e até pode parecer que nós vamos lá e trabalhamos, pronto, e trabalhamos bem, mas eu, dar um exemplo que eu assumi a pastoral universitária e também a catequese na universidade, onde tínhamos um grupo de batismo, primeira comunhão e de crisma, diferenciado, um caminho de catecúmulo interessante. E foi interessante porque a pastoral universitária estava muito dependente de nós já há alguns anos, mas foi assim uma passagem interessante. Agarraram à sua forma e hoje em dia está viva a pastoral universitária. Não é da forma como eu gostava. É um bocadinho o nosso espírito de reflexões, textos, pequenos debates, umas dinâmicas, agarraram à sua forma e está a funcionar. E eu fico extremamente feliz por ver isto a acontecer. Nos dias de hoje, quais são os projetos que estão a decorrer liderados pelos leigos para o desenvolvimento? Pelos leigos, temos três missões atualmente e está em vista a abrir uma quarta missão penso que este ano, 2023, que é estamos na Caparica-Pragal, que é assim uma missão um bocadinho pode parecer estranho fazer uma missão na Margem Sul, em Almada, mas que tem também um grupo comunitário onde trabalha no bairro da Caparica-Pragal. E é também por um ano, tem as mesmas características? Exatamente, as mesmas características. Vivem em comunidade, são três pessoas que estão lá agora, dois rapazes e uma rapariga. Têm as mesmas características, oração comunitária, vivem completamente inseridos na comunidade, têm as suas dificuldades porque estão em Portugal, certamente. Eu já estive com eles porque já estive indo para a gala a trabalhar também, não com os leigos, com os jesuítas, mas têm as suas, podemos dizer, dificuldades, mas vivem bastante bem. Têm esse, deixe-me continuar, que é a Caparica-Pragal, tem o grupo comunitário, tem o acompanhamento de promoção dos jovens e tem o grupo das mulheres, de promoção da mulher e um roteiro fotográfico, fez-se um roteiro fotográfico de histórias inspiradoras à volta dos bairros. Bairros complicados, aqueles que normalmente veem nas notícias não pelas melhores razões, onde se puseram várias fotografias com pequenas histórias de pessoas emblemáticas que marcam positivamente o bairro. E é interessante porque os bairros estão muito grafitados e muito publicados, mas as imagens já bastam há anos, três, quatro anos, intocáveis, porque as pessoas não tocam. As pessoas sabem, as pessoas orgulham-se de verem pessoas dali que se saíram bem. Em São Tomé, estamos no Cidade, no bairro da Boa Morte, grupo comunitário, temos uma parte muito cultural ligada a movimentos culturais, que é um grupo de Xeoli, se forem ao YouTube, o dos leques que eles possivelmente vão encontrar, tem, eu penso que, ligado aos jovens também de empreendedorismo, e depois, na Ganda, que é um projeto muito recente, abriu no ano do Covid, antes de vir o Covid, que é ali, já quase, centro de Angola, assim, um sítio um bocadinho, ali metido, não me hei esquecido, mas, onde os leigos estão a abrir um grupo comunitário, estão a trabalhar com os jovens, a lançar-se do zero, pronto, num sítio novo, depois de muitos anos de presença em Benguela, mas, isto é a parte interessante, que é, os projetos dos leigos surgem muito a partir da comunidade, se a comunidade identifica isto, isto pode ser o lixo, isto pode ser a formação, isto pode ser a promoção da mulher, isto pode ser mil e uma coisas, mas tem que ser a comunidade a identificar, e a comunidade em si junta, com o sino de mais uma vez, a resolver. Era isso mesmo que eu ia dizer, é da dinâmica, sino da alposta em prática, e a partir do próprio terreno e da situação própria e de cada um. Um jovem que esteja a escutar-nos e que sinta este apelo, o que é que o Diogo tem para lhe dizer? E que está ali naquela indecisão, deixa-nos aqui uma palavra a alguns jovens que nos escutam, o que é que nos podes dizer da experiência que nos contaste, desta rica experiência, para desbloquear ou ativar aí, dentro de algum jovem, esse desejo de colaborar com os leigos para o desenvolvimento? A primeira coisa que eu acho que posso dizer que é ser-se leigo para o desenvolvimento, eu acho que é uma das formas mais bonitas que eu conheço de ser católico. E se realmente sentes assim, uma inquietude, aqui há algo adentro, é sinal que o Espírito Santo te chama a alguma coisa e não haverá muito melhor do que mandar um e-mail, mandar uma mensagem nas redes sociais, informar. Informar-se-te, procurar-se, vais ter uma resposta certamente e depois poderás perceber se é para ti. Arriscar, ir a um encontro, seja online, seja pessoalmente, não desistir depois do primeiro encontro, muitas vezes as primeiras impressões enganam e depois do caminho uma pessoa vai percebendo que o Espírito Santo não nos quer enganar. e posso garantir que já foram mais de 450 pessoas em missão ao longo destes 35 anos. É um número muito redondo e mudou a vida das pessoas e não é esta mudança radical. É uma mudança de dar sentido. Ajuda as pessoas a viver melhor, a viver de uma forma mais consciente, mais católica, se assim posso dizer. Tiogo, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui connosco e da partilha que fizeste connosco, de toda a tua experiência missionária e ficámos assim a conhecer os leigos para o desenvolvimento. Obrigado também a todos vós que nos acompanhais. Até à próxima semana, se Deus quiser.